Música Então hoje nós temos essa alegria imensa de termos conosco esse grande amigo, o Vladimir Lisso O Vladimir Lisso é uma criatura incansável no seu trabalho material, na sua vida profissional nós sabemos que ele é um advogado e dentro do espiritismo o Vladimir atua intensamente aqui na federação e fora da federação espírita O Vladimir é diretor do DEPAS Departamento de Assistência Espiritual ele é vice-presidente do Conselho Deliberativo ele é vice-diretor da área de Infância e Juventude ele é expositor da área de Ensino O Vladimir colabora em todas as áreas aqui da federação agora, nessa nova tarefa, o primeiro livro porque nós sabemos que vai ser o primeiro livro é importante nós observarmos em primeiro lugar que quando nós falamos de doação de órgãos e transplantes nós estamos falando de um assunto que é basicamente científico e muitos espíritas ainda estranham um pouco nós trazemos ciência para o espiritismo mas nós precisamos entender que Kardec já nos dizia na sua época na Gênesis quando ele começou a receber as informações maravilhosas dos espíritos sobre todo esse conhecimento do sábado central lá do livro ele já nos dizia que o estudo das leis materiais devem sempre perceber o estudo da espiritualidade porque razão Kardec nos dizia porque ele conclui que o espiritismo sem ciência ficaria sem apoio e exame por isso que nós precisamos, sem dúvida nenhuma trazer para a doutrina todo o conhecimento científico novo toda a nova descoberta todo o avanço da ciência porque é causado nesse conhecimento que nós vamos atualizando a nossa doutrina espírita Kardec estarece muito bem que o espiritismo ele teria que vir justamente após as descobertas científicas porque caso ele viesse antes do embasamento que a ciência oferece aos estudos espíritas automaticamente ele ficaria sem acesso e esse conhecimento espírita poderia não se sedimentar como ele está sedimentado até hoje então a ciência é sempre fundamental Kardec também esclarece muito bem entre o espiritismo e a ciência se completam logicamente nós entendemos isso muito bem hoje em dia na condição de espíritos encarnados nós vivemos ligados ao corpo material mas a nossa vida de espírito, espírito imortal o ato do psíquico é indestrutível na lição de Vitor Hugo e precisamos também, sem dúvida nenhuma tomar conhecimento, estudar e muito cuidar das coisas espirituais a ciência ela trabalha com as leis do princípio espiritual o espiritismo vai trabalhar com as leis do princípio espiritual a ciência é material quer dizer, existe realmente uma complementação as pessoas que não se dedicam ao lado espiritual da vida automaticamente estão perdendo a oportunidade e desenvolver esse lado importantíssimo a vida material não se equilibra sem o cuidado com a parte espiritual e da mesma forma que a parte espiritual ela não sobrevive se na condição de espíritos encarnados nós não cuidamos também da parte da matéria nós falamos no livro uma coisa muito importante às vezes os espíritas criticam os avanços da ciência assumem uma posição preconceituosa e às vezes completamente fundada por isso que no livro nós dissemos que não é tarefa do espiritismo ou dos espíritas contestar as novas descobertas científicas porque as descobertas científicas elas se inserem nos desígnios divinos e trazerem ao ser humano solução para os problemas que geram dor e sofrimento o bem-estar e a felicidade da criatura humana é objeto do espiritismo que extrapola os seus próprios limites de doutrina e adentra todos os problemas sociais explicando-os à luz do espírito para que à luz do espírito nós possamos entendê-los melhor o espiritismo ele traz conjugando-se com a ciência o objetivo básico dos avanços científicos o objetivo básico de todo conhecimento humano que vai ser sempre em última instância o bem-estar e a felicidade da criatura humana e esse é o nosso objetivo espiritismo e ciência não há espiritismo sem ciência a ciência sem o espiritismo também ela perde uma parte da sua substância ela parte do seu conteúdo qual é o papel do espiritismo diante do avanço científico? como nós posicionarmos a nossa doutrina perante todo esse conhecimento novo que está vindo cada vez mais rápido no nosso planeta Terra clonagem, disseminação in vitro a doação de órgãos e o transplante também o papel do espiritismo não é de se refutar de forma preconceituosa a aplicação dos avanços científicos o que nós precisamos é uma análise criteriosa de tudo de novo que a ciência nos traz sempre levando em consideração o nosso estágio atual de evolução que ainda é bastante precário a imperfeição ainda é uma característica do ser humano em todos os aspectos da nossa existência essa imperfeição que faz parte da criatura humana como o estágio transitório em busca da evolução é uma necessidade básica a imperfeição é o produto do processo reeducativo nós somos imperfeitos nós agimos imperfeitamente e o reflexo dos nossos atos imperfeitos nos reeduca através do sofrimento e da dor e esta imperfeição logicamente ela vai se manifestar em todo o avanço da ciência nada que vem da ciência é perfeito porque imperfeito é o próprio ser humano e é com essa ideia que nós precisamos trabalhar a ciência é fundamental nós sabemos não somente na evolução da engenharia genética da parte da biotecnologia mas também da astronomia graças ao avanço astronômico que nós tivemos no nosso século nós começamos a observar que aquilo que Sócrates nos fala já há muitos anos antes de Jesus eu não sou de Atenas nem da Grécia eu sou do mundo se aplica integralmente a nossa condição atual nós somos seres que pertencemos não a uma cidade como São Paulo no Estado ou país como Brasil ou mesmo ao planeta Terra dentro da concepção nova que nos traz do espiritismo nos mostrando a pluralidade dos mundos habitados nós somos parte de uma humanidade cósmica por isso que o Benítez nos diz pobre do ser humano que tem pátria pois seu lugar no universo é muito diminuto essa ideia de pátria ela tende a ser derrubada por tempo porque não existe limite para o espírito caminheiro do tempo e do espaço o nosso limite é o cosmos a nossa finalidade é a eternidade nós já dissemos e vamos enfatizar bastante que o espírita não pode ignorar o avanço científico de forma alguma nós precisamos tomar conhecimento de todo o avanço científico analisando a luz do espiritismo porque o próprio Kardec já esclarece muito bem as descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de o rebaixar elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus a ciência sim se revela como fundamental por isso que Kardec arremata esse capítulo na gênero e nos dizendo espiritismo e evolução será que o espiritismo é uma doutrina estante que vai a exemplo das doutrinas dogmáticas e secretárias repudiar todo o avanço todo o conhecimento novo que vem de todos os setores da evolução humana de forma alguma o espiritismo ele tem que marchar com o progresso porque se não fizermos isso ele vai ficar ultrapassado se novas descobertas científicas principalmente mostrarem que o espiritismo a própria doutrina está errada em alguma coisa nós precisamos rever a doutrina atualizá-la à luz do conhecimento novo que a ciência nos traz para que a nossa doutrina progressiva ela seja mesmo progressiva e se atualize com o conhecimento novo por isso que nós trouxemos esse livro hoje doação de órgãos e transplante e vocês vão observar que no livro nós não fazemos apenas a abordagem do assunto à luz da doutrina espírita mas nós examinamos o problema científico o problema ético o problema jurídico porque aquilo que eu acabei de falar sem ciência nós não conseguimos compreender bem o nosso espiritismo por isso é o objetivo básico desse livro levar o conhecimento científico mas levar também a visão científica dessa cirurgia que na verdade se apresenta como um acréscimo de misericórdia de Deus em relação ao objetivo de erradicação do sofrimento humano quando nós falamos de transplante de órgãos adentrando agora no tema nós temos notícia de que em 1967 quando o Christian Barnard realizou na África do Sul o primeiro transplante de coração o Richard Lawyer um grande cientista americano já estava experimentando transplante de corações em cães inclusive o conhecimento nos mostra que o Christian Barnard inclusive ele teve experiência em contatos com esse grande cientista na África do Sul houve um acontecimento muito interessante na época em que Christian Barnard fez o primeiro transplante de coração que nos mostra que o preconceito que a humanidade abriga no seu coração existiu desde todos os tempos nos contam que na África do Sul morreu desencarnou que era portador de morte você fale que era um rapaz da cor negra e esse rapaz da cor negra pretendia doar o coração a grande questão que se fez em pleno século XX nos anos 60 é o seguinte será que o coração de um negro serve para o homem branco? dá para acreditar num negócio desses? é um absurdo o preconceito que está atravessando todas as fases da história da humanidade e adentrando o nosso século também o Christian Barnard naturalmente como cientista concluiu da forma correta o coração do negro é tão bom como o coração do branco a partícula atômica da qual é formada os corações é sempre a mesma só que Christian Barnard ele optou por não utilizar o coração do rapaz negro para não ser acusado que está fazendo experiências com a raça negra num país onde o apartheid massificou o preconceito de raça mas é um fato interessante na legislação brasileira o que nós observamos de básico a ciência avança o avanço da ciência a ciência nós já dissemos ela é caracterizada pela imperfeição pela experiência quando existe um avanço científico substancial torna necessário leis que visem disciplinar o uso e aplicação das novas descobertas porque o ser humano é imperfeito o ser humano é infalível é falível ele fala em todos os momentos e aí vem os abusos de comportamento qual é o objetivo da lei? a lei é uma consequência da imperfeição humana na utilização prática do avanço científico nós precisamos que a lei esclareça bem todos os aspectos da utilização desse avanço justamente para coibir os abusos de toda a ordem no futuro quando nós já adquirirmos a nossa perfeição quando nós já tivermos evoluídos para planos superiores de vida de perfeição a nível espiritual nós não vamos mais precisar de lei porque nós vamos praticar a lei natural que está contida basicamente no evangelho de Jesus fazer aos outros aquilo que desejarias que os outros lhe fizessem hoje no nosso estágio atual o que nós precisamos? de barreiras que estabeleçam diretrizes gerais de comportamento nos diversos aspectos da atividade humana e também na doação de órgãos e nas cirurgias de transplante se não houver barreiras previstas pela legislação aplicada automaticamente o ser humano abusa por isso que existe uma lei a sistemática anterior de doação de órgãos todos nós sabemos na legislação anterior primeiro nós precisávamos nos conscientizar do assunto eu preciso doar os meus órgãos para que? com que finalidade? a partir do momento que nós tivéssemos essa conscientização automaticamente nós manifestávamos a nossa intenção de doar os órgãos hoje em dia a lei mudou por que a lei teve que mudar? porque são poucas as pessoas que nos estágios atuais de evolução tem consciência social o que é ter consciência social é ter um sentimento de cidadania que faz com que nós vejamos todos os nossos próximos como irmãos como essa consciência social nos falta vem a lei estabelecendo um procedimento novo que nos obriga a pensar no assunto hoje em dia nós não podemos simplesmente deixar a questão da doação de órgãos de lado porque se nós não quisermos doar nós precisamos carimbar nossa carteira de identidade sem isso nós vamos ser a doador é o que eu falo no livro vai existir uma dificuldade natural que é decorrente do estágio evolutivo das pessoas realmente se conscientizarem que fazendo parte de uma sociedade somos por elas responsáveis e uns em relação aos outros pois o bem-estar coletivo depende basicamente do comportamento de cada um dos componentes dessa coletividade e essa conscientização nós temos aí por isso que os aspectos essenciais da doação de órgãos estudantes estão previstos nas disposições legais é uma área que comporta abuso de várias modalidades e aí vem a lei estabelecendo a figura criminal em alguns casos determinados o Albert Einstein já nos dizia sem cultura moral nenhuma saída para o ser humano hoje em dia nós necessitamos do processo de despertamento porque devido a nossa evolução relativa nós vivemos voltados para nós mesmos dentro do hemocentrismo que caracteriza hoje o ser humano em toda a face da terra nós precisamos do despertamento às vezes a dor e o sofrimento funciona como despertamento da nossa consciência para as coisas do espírito mas essa lei também teve essa finalidade nós precisamos nos posicionar nós precisamos exige-se na lei a manifestação negativa que é um fator essencial e logicamente quando o ser humano é colocado de frente para a sua consciência ele se questiona o que fez a lei nova afetou diretamente os campos da consciência do ser humano na sua interação com o meio social hoje em dia a lei clama por uma decisão consciente fruto da razão depois de nós meditarmos depois de nós pensarmos o que é a doação de órgãos o que é a cirurgia do transplante para decidir sou ou não doador de órgãos hoje em dia não dá mais simplesmente para deixar a questão de lado a nova legislação vai exigir realmente uma decisão uma decisão que vai afetar a sociedade e o nosso próximo e o nosso próximo nesse caso é aquela criatura que está na fila da vista única de transplantes esperando o coração morrer o pulmão ou qualquer tipo de órgão do universo para como condição de sobrevivência e aí é importante o questionamento agora é muito radical somos ou não doadores de órgãos amamos ou não o nosso semelhante Jesus esteve conosco há dois mil anos atrás chegou a hora de conscientização o que nós aprendemos nesses dois mil anos nada vamos pensar bastante no assunto porque os receptores de órgãos bebês adultos jovens estão em toda parte clamando por essa decisão os aspectos éticos também estão todos regulados no código de ética médica não é existe o direito à vida que é consagrado pela lei natural e o código de ética médica exige por se tratar de uma cirurgia excepcional que o paciente o doador sejam esclarecidos a pessoa que vai se submeter a uma cirurgia no coração ela tem que autorizar essa cirurgia ela tem que dar o seu consentimento porque senão ela não vai dar o consentimento consciente consentimento a partir da informação você vai se submeter a uma cirurgia de risco mas é a última alternativa que você tem de sobrevida a lei estabelece normas coeritivas e práticas abusivas justamente por aquilo que nós falamos se a lei não controlasse o código de ética médica não controla os abusos vão existir em toda parte e por isso que nós precisamos entender bem não tenhamos medo de doar a ordem a lei cumpriu todos os aspectos possíveis e imagináveis que deveriam ser cobertos para coerir os abusos isso não tem como se interar o outro problema sério também a luz do espiritismo é a gratuidade na doação de órgãos só para vocês terem uma ideia no Brasil o comércio de órgãos é vedado pela constituição federal e também pela lei na Índia por exemplo existe um comércio aberto de rins por exemplo eu sou americano ou brasileiro eu preciso de um rin para doação eu vou lá em Nova Débio na capital da Índia procuro um corretor que é uma pessoa que vai selecionar um doador para mim isso daí é permitido pela lei a comercialização de óleo hoje em dia nos Estados Unidos se discute muito a real order e a doação recompensada eu não posso vender o meu rin mas se eu decido doar o meu rin para a Zuleika ela me dá uma gratificação como recompensa pelo meu gesto altruístico será que existe gesto altruístico quando eu dou meu rin mas ao mesmo tempo você vai ter que me dar alguma coisa em troca nós sabemos que não no espiritismo como nós dizemos no livro a lei do trabalho impulsiona o homem a realizar os seus esforços para que ao mesmo tempo desenvolva a sua inteligência e obteia os recursos materiais necessários às suas existências é inaceitável qualquer tipo de comercialização de vestes carnais nós não podemos ser remunerados por doar sangue por doarmos os nossos olhos o nosso coração e de forma alguma a doação tem que ser o gesto de caridade quando nós falamos de doação de órgãos também nós analisamos bastante no livro a questão da posição dos familiares não é? o que que nós observamos morre alguém tem uma pessoa lá portadora de morte encefálica e os membros da família acabam dificultando muito a retirada de órgãos para transplante e nós compreendemos por que né? quando uma pessoa da família morre nós não temos mais acesso àquela criatura que partiu então nós vemos naquele cadáver a criatura que convivia conosco e o que nós fazemos? nós nos apegamos ao cadáver como se fosse aquela personalidade que vivia conosco interagia no ambiente então precisa um processo de conscientização da família para que eles saibam com certeza absoluta que a partir do momento que a matéria orgânica entra em processo de decomposição a partir do momento que ocorre a morte não existe mais possibilidade daquele espírito interagir no meio ambiente aquele espírito retornou à espiritualidade aguardando uma nova oportunidade reencarnatória e essa conscientização é necessária não é? os procedimentos também para transplante de órgãos e doação são muito rigorosos nós observamos no livro existe a nível de Brasil todo uma lista única de receptores de órgãos e essa lista única de receptores de órgãos está na ordem de comunicação pelos hospitais de que o enfermo é um receptor de órgão não existe nenhuma possibilidade de quem tem mais dinheiro entrar a furar fila não existe nenhuma possibilidade de abuso desse tipo uma crítica que a lista de preferência em relação que a lista única vem recebendo é o seguinte será que nós não deveríamos quando existem dois ou três receptores optar pelo receptor que é mais útil do ponto de vista humano será que seria válido seria possível nós elegemos o receptor de órgão em função da sua utilidade é um absurdo completo é o que nós falamos do livro de forma muito categórica é digna de pena a pretensão do ser humano de se intitular no direito de tomar a decisão de quem vai viver ou morrer já que somos a luz do espiritismo sabedores de que a vida material tem um caráter de transitoridade importante nós entendermos isso o significado da morte não é de castigo ou de prêmio mas é um momento de transição para outra vida quem morre não é o coitado que morreu às vezes ele é muito mais feliz que nós porque ele terminou a sua transitoriedade na sua passagem pelo nosso plano de vida está retornando vitorioso para o plano espiritual não é? então não há possibilidade dessa seleção nós para compreendermos um pouquinho bem nós temos uma estatística muito completa no livro mas em São Paulo em seis meses nós tivemos 71 transplantes de fígados 144 de mim e 34 de três de coração na lista de receptores existem mais ou menos quatro mil pessoas esperando doadores de órgãos e às vezes essas pessoas uma parte delas pelo menos vai desencarnar sem perdido a oportunidade de receber órgão o outro aspecto que nós abordamos também no livro o problema da rejeição de órgãos porque algumas pessoas que sofrem a cirurgia de transplante desencargam devido a rejeição do órgão recebido pelo organismo do receptor aí nós observamos que o melhor Luís nos diz que o problema da rejeição é mais uma questão de compatibilidade de tecidos mas no livro nós procuramos esclarecer sempre existe maior possibilidade de sucesso na superação de todos os problemas que existem na nossa vida desequilíbrios psíquicos problemas de toda a ordem problemas de enfermidade física também a partir do momento que nós conciliamos a assistência médica com assistência espiritual e o que é assistência espiritual é o evangélico é a prece a vibração é o nosso passe a desobsessão porque toda assistência espiritual vai preparar a nossa parte espiritual com reflexo no nosso organismo físico e até a cirurgia de transplante ela vai se realizar com maior sucesso né o outro problema também que nós procuramos dar uma atenção especial no livro é a questão do diagnóstico de morte a lei adota o critério de parada definitiva do céfalo como determinando a morte do indivíduo a preocupação das pessoas será que pode haver erro de diagnóstico será que o médico pode me dizer ah o Vladimir está reportador de morte encefálica e ele não ter morrido ele ter está em coma profundo absolutamente não a lei e a implementação do Conselho Federal de Medicina que todos os médicos estão subordinados é bem categórica e exigir exames altamente especializados que são realizados no momento da morte seis horas depois por dois médicos um deles neurologista nenhum deles pertencente a equipe diretada do órgão de transplante não há como haver erro de diagnóstico isso é desculpismo de gente medrosa não existe essa colocação absolutamente que existe a falta de informação o Kardec já se esclarece bem na doutrina uma preocupação que os espíritas tem ah mas se o coração está batendo o fulano não morreu será que o espiritismo ele tem por função determinar o momento da morte sobre um ângulo biológico a morte sobre o ponto de vista material não tem absolutamente no livro dos espíritos o que Kardec coloca o coração é uma máquina de vida porém não é o único órgão cuja lesão razona a morte ele é uma das peças essenciais na morte se fala que o coração está batendo não significa que do ponto de vista espírita nós vamos dizer o coração está batendo o indivíduo está vivo isso daí absolutamente não existe não é? o que nós observamos de base nós precisamos separar morte e desencarnação o que é morte? é a sensação das funções vitais é a descontividade das atividades vitais que caracterizam a luz da matéria quando nós estamos vivos existe um outro fenômeno que eu coloco no livro não é campo do espiritismo a definição de morte sobre o ponto de vista biológico o espiritismo tem que se ater às conclusões da ciência porque dizer que está morto no vivo biologicamente falando é matéria da ciência e não é do espiritismo o que que o espiritismo cabe sim analisar o fenômeno ligado à morte mas que não ocorre necessariamente no mesmo momento que é o desencarne o que que é a desencarnação é o momento em que o espírito se desliga do corpo biológico que está em estado de desastre este momento pode antecipar a morte biológica pode ocorrer no mesmo momento da morte biológica ou pode ocorrer também muito depois que a morte biológica nós espíritas vamos cuidar do desencarne preparando aquela criatura que está partindo para o retorno à espiritualidade da mesma forma que no nascimento nós damos toda atenção à mãe que vai ter um filho não é a morte biológica é matéria da ciência não é a luz da ciência a morte incefálica é irreversível por isso que ela é considerada para caracterizar a morte do indivíduo e é perfeitamente lógica essa atitude da ciência porque veja bem se o nosso organismo se as funções vitais são governadas pelo espírito através do encéfalo automaticamente não havendo função encefálica não há como o espírito interagir no corpo material e no mundo em geral não há interação quando o principal elemento de ligação do espírito com a matéria é o encéfalo o encéfalo comanda as demais funções vitais isso é científico deixa de funcionar por isso não vamos ter essas preocupações outra questão básica também nós estamos aí com o organismo que tem alguns órgãos funcionando o coração o pulmão às vezes o fígado o rim e de repente nós extraímos o coração a morte biológica se antecipa será que isso daí é uma eutanásia? Absolutamente não a definição do dicionário de eutanásia prática sem amparo legal pela qual se busca abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um doente reconhecidamente curado retirada de órgãos da doação não é outra eutanásia porque encontra amparo legal e já existe o diagnóstico de morte encefálica que é o critério médico jurídico para definir se a pessoa está morta ou não mundialmente falando se o paciente já está morto já tem a morte encefálica nós não vamos poder praticar a eutanásia em quem já morreu então não há nenhuma possibilidade de dizer isso daí é eutanásia é preciso também que nós compreendamos bem nós abordamos isso no livro que a ciência está desenvolvendo alternativas para o transfrimento de óleos na Inglaterra em UTRAM a laboratória que se dedica a área de biotecnologia eles já estão produzindo animais cujos órgãos vão ser transplantados em seres humanos o primeiro animal que foi produzido a partir da utilização do DNA humano foram os porcos para vocês terem uma ideia na Inglaterra já existe um grande número de porcos que pelo menos a nível teórico podem doar coração pele sangue ris daqui a pouco o receptor de órgãos vai andar por aí com o coração de corpo engraçado né é bom ele não falar para ninguém que as pessoas vão deixar de estranhar mas a possibilidade de utilizar órgãos de animais está cada vez mais próxima nós só não tivemos nenhum transplante de coração em ser humano de corpo por causa da doença da vaca louca que surgiu na Inglaterra eles tem medo que se eles tirarem no órgão do povo inserir no ser humano se passa também o vírus da doença existe também desenvolvimento na ciência os órgãos artificiais que vai ser realmente uma grande alternativa para o transplante de órgão entre os motivos que levam a decisão de não doar órgão existe vários medo do erro médico nós já dissemos que não tem esse perigo roubo de órgãos desconfiança em relação ao sistema de saúde todos esses motivos que nós encontramos para não doar não é nada mais nada menos do que o produto da nossa ignorância não é? o que que é o ser humano? nós morremos de medo de morrer esse medo da morte está no nosso subconsciente e no fim acaba aflorando no nosso consciente não é? trazendo aí uma série de desculpismos para a ideia de não doar olha quem pretende doar a morte vai ter que assumir qualquer dia eu vou morrer não é que nem a maioria das pessoas que vivem aqui na terra como se fosse viver dois séculos e ficar com a semente nós sabemos disso não não é? então o momento da morte é o momento que nós temos que rever no estágio evolutivo atual nós dissamos do livro essa ignorância vai fazer com que nós criemos fantasias absurdas principalmente em relação a atuação da lei de ação e reação qual que é basicamente a lei de ação e reação aquela famosa frase de Jesus a cada um segundo suas obras não é? o que você faz você recebe de volta a boa sementeira provoca uma colheita respeitável não é? e a partir daí nós acabamos nos nos encanando nós precisamos submeter ao clima da nação todas as informações que nos veem dos espíritos que nos veem dos encarnados também para atuarmos com a nossa doutrina de forma correta em matéria de doação de olhos algumas pessoas vem nos dizer ah mas eu recebi no centro espírita um espírito procurando os olhos que lhe doou será que é possível? o espírito doou os olhos praticou um ato de caridade e ainda está sofrendo aí buscando os olhos isso não é possível isso daí é puro animismo que nós precisamos controlar no meio espírita em geral quando vem o espírito falando besteira coisas ilógicas contrárias a ciência a doutrina faz o que Kardec fez pega a mensagem e joga no lixo se nós ficarmos espalhando isso por aí daqui a pouco nós vamos voltar para lá com uma carga de débitos imensa ah eu falei no meu centro espírita que os espíritos que doam órgãos vem procurar o coração dez pessoas não doam os órgãos por causa disso isso é absurdo nada mais é do que o produto da nossa ignorância o que nós observamos no mundo atual existem várias categorias de homem o homem na sua maioria chama de casualidade tudo aquilo que não é capaz de compreender logicamente nós temos no planeta terra homens que se dividem em dois grandes grupos aqueles que creem no acaso e aqueles que finalmente descobriram que tudo na vida tem um porquê e aí ele vai adiante os primeiros que ainda creem no acaso são os ateus os céticos os agnósticos é a grande maioria o segundo já entenderam que a vida tem uma razão grandiosa que é aprender tudo e com todos e ele vai além nos falando da nossa visão espiritual o segundo já tem confiança numa força suprema e seus intermediários nós sabemos que a luz da doutrina espírita a Deus não é um ser humano Deus não é um ser igual a nós é uma força cósmica criadora que atua no universo através das leis que regem a matéria e através dos espíritos perfeitos a nossa relação com esse Deus é importante esse segundo grupo que já se dedica a parte espiritual não são completamente felizes mas vivem em paz ambos os grupos vivem os descrentes e os crentes só que a grande diferença os segundos sabem porque vivem isso daí é importante nós entendermos muito bem o Eculano Pires já nos diz que a educação para a morte não é uma forma de preparação religiosa para a conquista do céu a luz da doutrina espírita a morte não é isso é um processo educacional que tem que ajustar os educandos à realidade da vida que não consiste apenas no viver mas no existir e no transcender transcendência não é? vamos viver a nossa vida material mas com os olhos voltados para a espiritualidade que é a nossa verdadeira vida a nossa vida material é transitória ela é muito rápida mas o espírito ele não se destrói com a desintegração da matéria ele continua a sua vida espiritual não é? por isso que nós concluímos que a doação de órgãos ela deve ser incentivada no meio espírita porque constitui manifestação da fé é uma decisão do ser que superou o medo da morte entendendo na morte a sua real finalidade dentro do processo da natureza e da transição do espírito para outra etapa de vida então essa conscientização essa educação para a morte é fundamental o nosso processo de vida aqui na terra é uma caminhada para a morte e para isso nós precisamos estar preparados nós observamos que a luz da doutrina espírita se a luz da ciência que não aceita a atuação do espírito o encéfalo morto não capta sensação e percepção como entender que estando morto a parte do organismo que governa as demais funções sobre a atuação do espírito pode o espírito ainda captar sensações e percepções na matéria aí vem o Kardec esclarecendo isolada do corpo a alma tem suas próprias sensações cuja fonte não está na matéria tangente tão medo de dor e sofrimento no marco do quê o essencial é a conscientização sobre a realidade da necessidade das doações de órgãos de transplante para a maioria das pessoas a questão da doação é remota e tão distante quanto a morte mas quem está esperando o órgão para transplante pode significar a única possibilidade de vida nós já dissemos a cirurgia de transplante é a última alternativa um outro fundamento básico o que é a doação de órgãos que não é um ato de caridade você doa um órgão como um ato de amor ao próximo para que aquele órgão que na espiritualidade não serve mais não seja comido pelos vermes da terra mas vai lutar contra o corpo que vai ter uma sobrevida com a sua doação a doação de órgãos como ato de caridade manifestação de amor ao próximo só pode beneficiar o doador e jamais prejudicar o espírito reencarnante em retorno à espiritualidade é aquilo que nós já falamos nós falamos também abrimos um capítulo no livro sobre a doação involuntária do órgão o que é uma doação involuntária de órgão é quando a pessoa não fez a doação em vida ou não se manifestou como não doador mas conscientemente ele não desejava fazer a doação de órgãos é um jovem que desencarna num acidente de moto e aí os pais decidem pela doação de órgãos será que esse espírito pode ser prejudicado pelo ato de caridade praticado pela mãe também concluímos de forma definitiva que não é o que nós colocamos no livro ainda que nós consideremos a doação involuntária de órgãos que se realiza quando terceiros fazem a doação não existe reflexo negativo para o espírito é aquilo que nós dizemos a prece dos justos pode incluir os seus efeitos a doação de órgão não vai se refletir no espírito desencarnado através das vibrações positivas do receptor e dos familiares do doador de órgão nós temos uma colaboradora na área de assistência espiritual que ela recebeu uma córnea doada por um americano e ela ficou muito feliz porque graças a doação de córnea ela recuperou a visão e ela me encontra e me diz ah, eu admiro e todo dia eu faço preces pelo doador então isso é totalmente positivo vamos entendendo também que a luz do evangelho a lei de ação e reação não significa a prática de rituais que são de fórmulas mas nos nossos anos do dia a dia em especial o nosso relacionamento com os nossos semelhantes não é praticando um determinado ritual que automaticamente nós nos posicionamos com medida de preparação para o plano espiritual é dar ao nosso semelhante aquilo que não nos serve a nossa roupa usada o nosso sapato a comida que nós temos em excesso mas também os nossos olhos se puderem ser aproveitados o Sócrates já esclarece muito bem a maior felicidade que possa atingir o homem é o de ir para outro mundo com uma alma carregada de crimes não é? e este realmente é o maior problema o retorno à espiritualidade sem termos plantado amor no nosso caminho o retorno à espiritualidade sem termos feito tudo o que estava ao nosso alcance e em benefício do nosso próximo os espíritas nós concluímos também no livro eles tem que dar o exemplo não é? e exemplo de desprendimento em amor ao próximo é essencial o espírita que não doa os olhos está faltando alguma coisa na sua condição de espírita falta entendimento vamos estudar um pouquinho mais vamos ouvir palestras vamos ler para assumirmos uma consciência de espírita não é? a luz do evangelho o que se espera de nós? o nosso esforço transformativo para que a luz do conhecimento nós possamos crescer esse esforço transformativo ele vai se concretizar principalmente no cumprimento dos deveres perante o nosso semelhante que nesse momento no contexto atual da ciência nos pede a doação de órgãos para ajudar a outra criatura a viver todos os órgãos são úteis só para vocês terem uma ideia a estatística diz que doação de um só órgão salva pelo menos de um só doador salva pelo menos doze vidas isso é importante o Freud já nos dizia no século passado que a sociedade civilizada é permanentemente ameaçada pela desintegração através da hostilidade primária dos homens uns para os outros o Freud nos diz uma verdade muito grande é aquilo que nós já dizemos a inteligência moral tem que caminhar juntos Einstein já nos diz precisamos tomar cuidado para não fazer o intelecto nosso Deus aí ele explica o intelecto tem músculos poderosos mas não tem personalidade aí ele diz época muito triste a nossa em que é mais difícil quebrar um preconceito do que um ato e ele já nos diz isso nesse século o preconceito é o grande problema da humanidade o preconceito é a alavanca que deteriora a mente humana que deteriora a nossa civilização é o preconceito de raça é o preconceito econômico é o preconceito social é o preconceito de toda a ordem no século XIX a primeira grande manifestação de preconceito de cor já surgiu uma civilização predominante na face da terra dita altamente intelectualizada descobriram na África o outro ser humano que era diferente de si o que fez essa civilização capturou esse outro homem que tinha a pele negra andava nu falava uma língua desconhecida foi o primeiro escravo americano Drey Scott veja bem a decisão sobre a escravidão foi ratificada pela suprema corte americana em 1857 quais foram as conclusões dessa decisão conquando possui um coração e um cérebro biologicamente seja considerado humano um escravo não é uma pessoa perante a lei segunda conclusão o homem negro só adquire personalidade jurídica quando é libertado antes disso não vamos nos preocupar com ele pois não possui direitos perante a lei terceira conclusão se você considera escravidão erro ninguém obriga a ter um escravo mas não impinge a sua moral aos demais como se houvesse dois tipos de moral e não uma só não existe uma moral no americano não existe uma moral para o francês não existe uma moral para o brasileiro a luz do evangelho de Jesus a luz do cosmos existe uma única moral quarta conclusão o homem branco tem direito de fazer o que entender da sua propriedade acaso a escravidão não é mais humanitária afinal de contas o homem negro não tem o direito de ser protegido acaso não é melhor ser escravo a ser mandado sem preparo nem experiência para o mundo cruel será que os negros americanos participaram dessas decisões absolutamente essas decisões foram tomadas por uma maioria pessoas brancas que já eram bíblicos é o velho preconceito um século após já no nosso século instrumentos científicos conseguiram penetrar o interior do corpo humano descobriram no interior do corpo humano outro ser que também tinha a forma humana incapaz de falar e se defender decidiram eliminar esse novo ser através do amor as conclusões da suprema corte americana mesmo quando possui coração e cérebro e biologicamente seja considerado humano o bebê que ainda não nasceu não é uma pessoa perante a dele segunda conclusão o bebê só adquire personalidade jurídica ao nascer antes disso não vamos nos preocupar com ele porque não tem direito nenhum terceira conclusão se você considera o corpo um erro ninguém o obriga a fazê-lo mas não impinge a sua moral aos demais a velha extinção uma moral para cada um quarta conclusão a mulher tem o direito de fazer o que desejar no seu corpo quinta conclusão acaso o aborto não é mais humanitário afinal de contas todos os bebês não tem o direito de ser desejados e amados acaso não é melhor o bebê não nascer para que não enfrente o mundo sozinho essas afirmações essas conclusões essa decisão foi tomada por quem? por pessoas que já haviam nascido então existe aí preconceito existe parcialidade 25 anos depois uma reação contrária a doação de órgãos sob a legação de falhas do sistema de saúde erros de diagnóstico de morte tráfico de órgãos problemas para o espírito desencarnado essas conclusões para não doar os órgãos assim como ocorreu na escravidão e no aborto estão sendo adotadas por pessoas que ainda não necessitaram a cirurgia de transplante para si ou para pessoas que amam é uma conclusão parcial é uma conclusão bilateral é uma visão bilateral de uma maioria que não está considerando o direito de uma minoria da qual nós podemos fazer parte a qualquer instante é uma repetição dos fatos a escravidão o aborto e o aborto e o transplante de órgãos a humanidade terrestre precisa definitivamente criar vergonha na cara precisa definitivamente desenvolver em si buscar no fundo do seu coração o amor ao próximo porque só através do amor é que nós podemos realmente crescer e evoluir isso é uma necessidade básica nós estamos em 1998 não existe mais inquisição não tem mais fogueira mas essa fogueira simbólica ainda está no coração de muitas criaturas nutrindo o preconceito o egoísmo o orgulho a vaidade e dificultando a evolução humana nós tivemos aí manifestações de juristas fazendo parte de uma maioria parcial o que nos diz alguns juristas direitos do indivíduo como possível doador direitos do morto direitos da personalidade isso é hipocrisia é uma atitude hipócrita é uma postura hipócrita quando nós julgamos visando buscando o lado apenas de uma maioria isso o Eculano Pires nos diz somos filhos herdeiros de Deus a consciência criadora que não nos edificou para a concresia e a característica da humanidade mas para a verdade a justiça e o amor não é? o que é a noção de verdadeira justiça? o que é a verdadeira moral? é aquilo que Jesus já nos coloca no evangelho respeito aos direitos de cada um querer para os outros o que quereis para nós mesmos aí o espiritismo esclarece a vida social dá direitos impõe deveres no livro dos espíritos vem essa lição maravilhosa a caridade segundo Jesus não se restringe a imporresmola mas abranja todas as relações com os nossos semelhantes quer se trate de nossos inferiores superiores ou iguais não é? isso é importantíssimo e fundamental nós nos cumprimentar e compenetrá-los porque a luz do evangelho de Jesus essa lição maravilhosa que o mestre veio nos trazer para nós há dois mil anos atrás ela precisa ser absorvida pela humanidade e perícia não é? essa única moral ensina a Jesus fazerem aos outros aquilo que desejariam e os outros lhe fizessem nas mesmas circunstâncias estabelecendo assim a essência da justiça que transcende a inferioridade do homem e vai atingir os planos superiores da perfeição chegando a Deus nós concluímos a nossa palestra e o nosso livro sincero para nós atingir Amém.